E aí pessoal, tô de volta com o detonado do Call of Duty 2, assalto a mate-mata, mais uma missão né, da campanha britânica, eu acho que ela já está acabando, depois vem a americana né, ó, estamos com o rifle Linfield e com a Thompson, já no começo dessa missão já vai ser bem complicado, ó, vai vir um carro, vai bater em nós, a gente vai ficar meio doidão, eu recomendo que vocês saiam direto pra esse fundo aqui ó, em CH, e tem aqui apertando Ctrl, e matem aqueles caras que vão, que estão ali ó. É, porque se vocês ficarem no meio, aquele cara de bazuca, ele vai acertar uma bazucada no meio né, e não tem como matar ele antes, já tentei milhares de vezes e não consegui, agora recomendo que vocês fiquem aqui, não é muito bom gastar as granadas tudo também não, porque a gente vai precisar aqui pra frente, só esperar o nosso amigo abrir o portão ali, mas para atacar granado em mim, porra, deixa eu ver se abriram aqui, ah abriram, é, eu não consegui trocar, a minha Thompson né, mas é bom trocar ela pela MP lá, aqui vocês vão ter que gastar as granadas, não, tentem não gastar todas né, mas pelo menos algumas, pra acertar aquele MG chato que tem lá, ó, lá no fundo. Lembrando que eles vão tacar muita granada pra cima de nós também ó, como eu falei pra vocês, essa parte é bem complicada, é muito inimigo, não tem de passar igual louco aqui ó, que não vai, vocês vão morrer na hora, não adianta, é muito inimigo, tem muito inimigo mesmo aqui, vou tá trocando essa Thompson aqui por uma, por aquele rifle lá, o, porra, se eu achar ele, eu vou mostrar pra vocês, nossa, é muito inimigo, apareceu inimigo ali em cima também, não sei como ele não apareceu ainda né, então não sai igual doido, o cara da MG tá viva ainda, filha de uma égua, mas vai morrer já, ó, ele apareceu lá, então não, não sai igual doido aqui, pelo amor de Deus, se não vocês vão morrer rapidinho aqui, deixa eu ver aqui, não, o corner não, olha aí, tá lotado de inimigo, vocês tão vendo, com o inimigo pra trás aqui que eu vi, esconde, esconde filha lá mãe, ó, cuidado que vai passar um, acho que é um avião que passa aí, é, é que vai bombardear tudo aí, então fiquem espertos, ó, tem os caras tudo aqui, ó o cara da MG ali, ele tá lá no fundo, nem que eu queria ter umas granadinhas agora, deixa eu ver se eu acho umas granadas aqui galera, que fez, não é esse que eu quero, pô, não, aí conseguiu as três granadinhas, já vai ajudar um pouco, tentem acertar as granadas lá certinho, que ele morre, ó, ele já até saiu da arma, já deve ter morrido, beleza, agora eu venho por aqui ó, é, eu vou ficar, mano, eu tenho que achar um rifle que eu quero aqui, não, a Lugger não né, pelo amor de Deus, é, eu não tô achando um rifle, então eu vou trocar Thompson, cadê, porra, cadê a vetradora, aqui ó, por essa EVP 40, é o jeito, beleza, agora aqui ó, ali em cima vai ter inimigos, certo, então taca a granada lá se você estiver, acho que acertei, aí, taca as granadas lá no fundo também, pode tacar tudo mesmo, depois a gente vai pegar mais, ali vai tá lotado de inimigos, certo, ali inimigo por todo lado ali, deu um lag agora, então, no final dessa missão a gente vai tá controlando uma, uma arma lá, inimiga né, antiaérea, e, provavelmente vai dar lag, então eu vou ter que cortar aquela parte eu acho, não sei porque tá dando lag, já tentei gravar umas, duzentas vezes mas, sempre dá lag, essa arma aqui é uma bosta, demora um ano pra carregar, essa aqui ó, essa brain, beleza, chegando aqui vocês vão avistar um, um cara de MG ali quer ver ó, lá em cima, se você quiser tentar matar ele daqui, mas o recomendado é esperar até um amigo nosso, tacar uma smoke aí, uma granada de fumaça né, aí, por enquanto vocês vêm aqui, dê uma olhada pra ver se tá tudo, certo mesmo, se não tem mais nenhum inimigo aqui, vamos prosseguir, olha ele, ele vai tacar uma granada de, é, acho que é rachixe que fala né, vou conseguir matar o cara lá em cima, af, acho que tem alguns inimigos aqui, porra mano, não sei pra que que esse cara, foi tacar essa smoke agora, ó, ali vai vim, vai vim inimigo toda a parte, pô, tô sem granada, fu, eu pensei que eu tinha granada né, tô sem granada, se vocês tiverem, tacar granada lá, e aqui ó, beleza, vai ter que esperar essa fumaça sair, na frente, vamos usar um pouco de, de metralhadora também né, só ficar na, na, na Linfield é foda, ó, vai ter inimigo ali, não, mas agora vocês vão ver o tanto de inimigo que vai ter mesmo, ó, consegui pegar as granadas aqui, ó, só acertaram a granada certeira em mim, não, mas agora vocês vão olhar aqui, vocês vão ver a rica de, vai morrer, vai morrer, vai morrer, ele tá com a granada aqui mesmo, mas eu não vou gastar essa granada com ele não, ó, tô morrendo, tô morrendo, fu, ó, subão aqui em cima, vai ter o cara aqui em cima, a subão mirando aqui já, não, agora vocês vão olhar aqui, e vocês vão, vocês vão ver a rica de, olha o tanto de inimigo que tem nessa porra velho, saca as granadas aí, que já vai ajudar bastante, era bom que essa MG tivesse aqui né, seria bom, mas não tá, aqui ó, você vai passar alguns inimigos, tenta matar eles, mas tome cuidado pra não confundir com amigos tá, porque senão já sabem né, a missão falha, se matar os amigos, é, deixa eu ver se tem mais algum, um cara vivo aqui nessa, tem muito cara vivo aqui ainda, beleza, depois que vocês terem certeza que uma boa parte morreu, ou todos né, deixam aqui, tá porra meu pé adormeceu, fu, é, veio aqui, ó, ó, ali ó, tem um, é, o blindado né, deles, então tome cuidado pro blindado não matar vocês, cheguem aqui perto, ele vai sair correndo, certo, vai tomar bastante cuidado, ó, ele vai sair correndo, tome cuidado, depois esse blindado vai, vai tomar, vai tomar no cu, você vai ver, depois ele vai ver, ó, cheguem aqui ó, vocês vão ver, vai ter bastante inimigo ali né, tem, vocês vão ter que matar todos, até os, é, um, um, companheiro nosso, chegar com o tanque né, porque eu vou mostrar pra vocês, o blindado ele vai ficar ali em cima, mexendo no nosso saco, tá vendo, e a gente não vai poder passar, senão, a morte não acerta, então, o jeito é ficar aparecendo aqui, e matando os cara, até o, o, o tanque chegar, aí eu consegui mais munição também, aí, o, o, o tanque tá chegando, não fique na frente do tanque tá, senão, vocês vão morrer, sai fora, sai fora, tá vendo, quase eu morri por causa do tanque, agora o tanque vai cuidar, se vocês quiserem, é, seguir o tanque por trás também, é uma boa, ó, ele vai dar, começar a dar um tiro no, no blindado lá, e o blindado vai sair fora, vai sair fora com medo, esse blindado medroso, tem um inimigo ali em cima, aquele filho da égua, beleza, vamos entrar aqui dentro, essas, essas casas, é sempre bom ficar atento, certo, ah, nessa casa, eu já sabia que não tinha ninguém, mas vai ter uma mais pra frente ali, que vai ter um inimigo, essa daqui ó, vai ter um inimigo aqui dentro, eu tenho certeza, absoluta, acabei humilhando aqui ó, beleza, já matei ele, aqui ó, vocês se abaixem tá, porque vai vir um ataque antiaéreo aqui, um ataque bem foda antiaéreo, agora sim, vocês saiam, vocês tão vendo esses tiros loucos, que tá vindo pra cima aqui ó, então, esses tiros são da arma antiaérea, que a gente vai controlar, pô, tô quase morrendo aqui velho, ajuda esses viagos, tá pô, destruíram nossos tanques, esses filha da mãe, acho que tem alguém com uma, um anti-tanque ali, tá bom tacar umas, granada lá, mano, eu só acho esse, carque velho, não é esse carque que eu quero, é o outro, outro rifle, beleza, estamos chegando aqui na parte que a gente vai controlar, o anti-tanque, então, se alguém aí, tiver, algum esquema pra, pra ver assim, quanto tempo já gravou com fraps né, ia me ajudar bastante, porque eu, eu tenho que ficar, é, olhando aqui né, se, quanto tempo falta e tal, agora mesmo eu vou, ter que ver quanto tempo falta pra, pra, quer dizer, quanto tempo já gravei né, porque não pode ficar muito grande, é, é, aí vai ficar foda, calma aí com todos os inimigos aqui, que arma é essa, ah, o Gerard, era esse rifle que eu queria, se vocês conseguirem achar um dele antes né, ou, mas eu fiz uma merda aqui, pera aí, ó, o Linfield, e o Gerard, fiquem os dois tá, cura, ai morri tudinho, morreu, ia, pegar o Gerard, agora sim, a gente vai ter que tomar controle, do negócio, da antiaérea, aqui ó, chegando aqui, vocês vão ver a antiaérea né, e nela vai ter alguns carinhas, controlando ela lá, ataque a granada lá, pra matar eles, vai ter uma pá de, de inimigo, um par de inimigo, é, em volta dela né, e vai ter um controlando, então é isso aí, só matar, beleza, agora vocês vão avançar aqui certo, e vão matar os caras que vão estar ali nas paredes, ó, já começou a dar lag velho, não sei se eu vou conseguir gravar, bem foda isso, ah, tem aqueles caras ali, vai ter outro ali no, e vai, tem uma hora que vai vir inimigo dali, dali, inimigo de todo lado, então vai ser uma parte bem tenso, não tem como acertar a granada lá, morre cara, acertei, olha, ali ó, chegou ali, cuidado que eles tacam granada também, eles são bem espertinhos, ai mano, cadê os caras, agora vai aparecer desse lado, mano de filha da mãe, beleza, beleza, é só isso aí mesmo, vamos ver se consigo gravar a parte da antiaérea, né, ó, quando vocês tiverem certeza que, ela não tem mais nenhum inimigo vivo, eu vi ali um inimigo vivo, né, mas fazer o que, vocês peguem aqui a antiaérea, beleza, e vai vir esses aviões dando rasante aqui na frente, vocês acertem ele, eles, só apertar o botão direito, né, ou melhor, esquerdo, ao segurar, ela não esquenta, né, aí começou a dar um lag dos infernos, vocês viram, né, mas eu vou ter que gravar assim mesmo, então é isso aí, mas com o passar do tempo, é, vai aparecer mais, mais aviões, vai aparecer um aqui, um aqui, e vai ser meio difícil, tentem não deixar, tentem não deixar nenhum inimigo passar aqui, certo, porque isso não vai ficar difícil, aí, é isso aí galera, é isso aí galera, bom, 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 sai, mas da hora, santi-aérea, então é isso aí galera, falou, até o próximo vídeo, comentem, avaliem, deixem suas sugestões, se inscrevam no meu canal, fui isso,